O Brasil é o Internacional, o Inter 16, o Palmeiras o segundo colocado com 15, o Grêmio com 14, Corinthians fecha ali o G4 com 13 pontos. Aí tem Santos, Flamengo, São Paulo, Ponte Preta, Atlético Paranaense, Chapecoense e ainda o Fluminense com 10 pontos. Depois o Figueirense, o Vitória, o Santa Cruz, o Cruzeiro, o Curitiba e os quatro últimos Atlético Mineiro, Esporte América Mineiro e o Botafogo.